Vamos dar uma relaxada? Falamos de saúde, falamos de comportamento, vamos relaxar, porque daqui a pouco a gente tem um artesanato lindo, você vai aprender a fazer um colar e a gente vai aprender a fazer um chocolate especial pra Páscoa. Aí, a gente vai relaxar agora com o melhor da música, gente. Desculpa, mas o que eles tocam é de muita qualidade. A gente vai receber uma dupla que traz um sertanejo gostoso, daquele que você ama, daquele que você não consegue ficar parado, daquele que faz o coração bater mais forte. Gente, a dupla, Tchãozinho Lima e Rafael, sejam bem-vindos. Tchãozinho, uma alegria te receber. Prazer é meu. Muito obrigada. Eu peguei hoje o elevador com o Tchãozinho, te peço até desculpas porque eu tava no telefone, e não consegui te dar a devida atenção porque você merece tapete vermelho porque você é maravilhoso. Obrigada por estar aqui. Obrigado. Olá, prazer. Prazer, mas que alegria te receber Rafael. Prazer estar aqui com você também. Seja muito bem-vindo, viu? Vocês já estão aí há muito tempo na estrada. Na estrada, bastante, sim. Como dupla, pouco. Pouco, isso mesmo. Mas... Como é que nasceu a dupla? Olha, menina, a menina, porque você é uma menina, viu? Somos, né, Tchãozinho? Somos. A gente tem uma história bacana que nós temos um amigo em comum, em Franca, onde que o Rafael nasceu, onde que ele mora, que chama Hernani Ferreira. Hernani Ferreira é produtor, cantor, ele é arranjador, maestro, ele é de tudo um pouco na música, muito conhecido. E ele... Eu liguei pra ele pra perguntar se ele poderia fazer um show comigo. Me pediram um show e eu tava sem parceiro. Aí ele falou, Tchãozinho, eu não posso ir com você, porque eu tô com muito compromisso, porque ele tem uma empresa que chama Ajeitando Música, que ele trabalha mexendo com músicas novas, né? Aí ele falou, mas só que eu tenho um amigo aqui que é a sua cara. Você vai adorar ele, porque é um ser humano super... Dez... Falei, cara, você tá falando, já é meu amigo. Quem que é? Ele falou do Rafael pra mim. Olha, que demais. Nove meses atrás, né, Rafael? Olha lá, tá vendo só? Do menos nove meses. Saindo do forno, essa dupla. Agora, Tchãozinho tem uma história com a música desde que nasceu. Sim, sim. Eu nasci já ouvindo, né? Ouvindo os irmãos, né? Quem são os seus irmãos? Conta pra quem tá em casa. Olha de quem ele é, irmão, gente. Chitãozinho Choró, Maurício Mauri, tio da Sandy do Júnior. Gente, não é pouco... Da Nilva Lima também, que é a cantora que canta gospel também. Que família, né, Tchãozinho? Chitãozinho e Chororó. Gente, é bom porque te dá estímulo ou é pressão, muita pressão? Porque eles são muito consagrados. Eu não tenho essa pressão, né? Até porque eu sou segunda voz. Se eu fosse primeira voz, eu teria uma preocupação maior, porque o Chororó é meio fora da casinha, né? E tudo que ele faz, ele é perfeccionista mesmo, né? É mesmo? Pra não ter a voz que nem a dele, então eu fui na segunda voz, que é a do Chitão, e fui aprendendo, ouvindo. Agora me conta uma coisa. Eles já devem ter ouvido vocês dois cantando, né? Com certeza. E aí o Chororó, que é mais exigente, assim, o que que ele... Aprovou, Rafael? Você lê pensamento? Como que é isso? Não tô entendendo. Não, não. Não é que eu leia o pensamento, eu tô só imaginando aqui. Isso, é justamente isso mesmo. Eu tô numa fase, assim, que eles estão... Elas estão pegando, né? Meio que... Como que eu posso dizer, Rafa? Vamos ver o que o Chão tá fazendo, mas só que, graças a Deus, eu sei com quem que eu tô aqui, esse cara que ia apontar o filme. Quando ele me procurou, eu sou de Franca, São Paulo, né? Que é interior de São Paulo, cidade do calçado, cidade do basquete. E quando ele me procurou, eu sabia da responsabilidade que eu teria. Mas eu tenho 30 anos de carreira já, eu vivo de música, exclusivamente de música, já faz uns 25 anos. Então eu já sabia da minha responsabilidade. E estar junto com o Chão é uma grande honra, porque ele é um grande ser humano. Ele tem uma história fantástica dentro da música, independentemente de ser irmão do Chão e Chororó. Ele por ele é maravilhoso. Porque ele sempre esteve nos bastidores, com os irmãos, na parte de imprensa e tudo mais. E o respeito que ele tem no meio, isso me impressionou um pouco, porque eu sou do interior ali do 016, do prefixo, né? Agora ele tá me jogando pro Brasil inteiro. Mas eu tô muito seguro, eu tenho carreira, eu tenho suporte pra isso. E a gente vai agradar todo mundo, com certeza. E a gente vai ver isso agora, na prática, não é não, Chão? Vamos lá. Quer falar mais alguma coisa? Você ia falar e eu te cortei. É que eu sinto sempre que é Deus que te coloca nos lugares, como colocou a gente aqui hoje juntos, né? Nessa grande rede. Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais. Me colocou o Rafael dessa vez pra seguir esse caminho comigo e realizar o sonho que eu tenho, que sempre tive, que é de ficar cantando, cantando pro povo. Eu amo o povo, eu amo estar no palco, eu amo fazer o que eu tô fazendo. Ó, Rafael é presente pro Chãozinho Lima. Agora Chãozinho Lima e Rafael são presentes pra todos nós. Bora de música, que a gente quer conhecer. Agora. Amor, eu já tentei, mas não te esqueço. Com o outro eu sou o homem infeliz. Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Foi dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, ele defendendo o povo Gritando, mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Amor, me chame de volta Me dê uma chance Decidi provar que me arrependi Amor, diz que não importa Que já esqueceu Ainda quer viver só para mim Foi dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, ele defendendo o povo Gritando, mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Amor, me chame de volta Me dê uma chance De provar que me arrependi Amor, diz que não importa Que já esqueceu Ainda quer viver só para mim Que já esqueceu Ainda quer viver só para mim Amei muito Amou muito que nem eu Amei muito Vozeirão maravilhoso Vozes maravilhosas E que música, gente De quem é essa música? Como um gorrinha minha tem um sertanejo Tchauzinho Lima rouba Tchauzinho Lima e Rafael Ele fez um vídeo para a gente Falando de quando eu peguei essa música com ele É mesmo? Eu fui no quintal dele Ele estava no quintal Passa embaixo das roupas Ele me conta direitinho isso no vídeo Então tem umas histórias gostosas, sabe? Eu quero mandar um beijão para ele Jairo Góes Que liberou a canção para a gente Gravei em 92 com o Alessandro Mandou um abração para o Alessandro também O Alessandro é irmão do Leandro Leonardo Do Leonardo E agora a gente está dando uma repaginada nessa música E colocamos como trabalho a primeira música Então aí, trabalhando E eu amei, eu amei E eu gostei da historinha da música O cara vacilou Trocou a mulher dele por outro Mas não está feliz Tem muita gente que vive essa história, né? Com certeza Por isso é que eu defendo o casamento Gente, é para a vida toda Porque não vale a pena você fazer essa besteira não, viu? Nem você, meu amigo Nem você, minha amiga Para de pensar besteira Volta para o prumo Porque depois vai se arrepender, né? Com certeza O casamento é sagrado, né? Na minha cabeça Sempre pensei isso Eu ouço pessoas dizendo assim Se não casar, a gente larga Se não der certo, a gente larga Eu acho um absurdo Não, gente Pelo amor de Deus Envolve filhos, envolve muitas coisas E depois, gente Você olhar e falar Puxa, que legal Porque desafio tem Em qualquer relacionamento Então não troca vocês por meia dúzia Não faz isso de jeito nenhum Eu vou pedir para o Leonardo O nosso produtor Colocar aqui o Instagram dos meninos Coloca aí O arroba tchauzinho Lima e Rafael Porque lá tem histórias muito legais E aí vale a pena você conferir Porque você vai curtir a música deles Mas vai acompanhar também Um pouquinho da história dessa dupla Tá bom? E eu tenho certeza que você vai gostar Daqui a pouco vocês cantam mais para mim? Com certeza Além dessa história do Jairo Tem vários artistas também Mandando vídeos para a gente Zezé, Luciano Jackson Tunes Jackson Tunes Jack, gente Tem vários relatos lá Desejando que bacana Olha lá Ó, eles estão um pouco seguidores Porque eles estão há nove meses Na estrada como dupla Acabamos de fazer as plataformas digitais Mas eu quero um mundo de seguidores hoje Mas bora, bora Vamos repetir essa turma Mas agora E aí eu quero que você vá conferindo tudo aqui Que você vai gostar muito E vai continuar assim a sua vida Agora com mais alegria Ouvindo Jackson Lime e Rafael Obrigada Vocês me dão uns minutinhos Que eu vou dar um recado Mas aí eu volto Porque eu quero ouvir mais Obrigada Que bom E depois eu tenho pedido a capela Opa Tô da hora Tô de expressão Eu tenho Gente, eu tô impressionada A gente agora descobriu Eu tenho um netinho de dez meses A minha nora Ela botava música clássica pra ele a vida inteira Ouvia a vida inteira Dez meses Uma vida longa Música clássica pra acordar Pra dormir Aí a gente descobriu Que ele não pode ouvir uma música sertaneja Que ele já começa a dançar Você acredita? Olha Apaixonado por música sertaneja O Bernardo Uma coisa mais curta Vamos aqui Uma A capela assim Só pra gente curtir uma coisa diferente Depois vocês vão fazer outra música de trabalho de vocês Sim Só pra gente ir pro intervalinho comercial Pra o pessoal levantar Tomar uma água E aí a gente volta Com o que a gente já programou Queria Um hino? Pode ser? Um hino Evidências, pode ser? Essa Em homenagem ao meu neto Bernardo Bernardo? É Bernardo Ah, vai de evidências Vamos então E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te... Vocês de volta Tava saudade já E a gente também Ó, eu quero que vocês voltem mais vezes Deixa eu passar o contato do show de vocês Deixa eu ver se é essa fichinha aqui Deixa eu ver onde eu vou ter Aqui Você que quer levar Essa dupla maravilhosa Pra sua casa De show Pro seu bar Pro seu restaurante Pra sua cidade Tiãozinho Lima E Rafael No Instagram O contato é o 16 99965 1937 Contato pra show 16 99965 1937 Pra falar com o Wellington Só nosso empresário Fala com o Wellington Que ele resolve tudo E você vai ter esse showzão Vocês cantaram a música Do homem triste Pedindo pra mulher voltar E agora ela voltou? Essa música que a gente vai cantar agora Ela tem uma... Ela não é uma música de homem e mulher Ela é uma música que tem uma mensagem Muito legal Pode ser de um amor Pode ser de alguém que você perdeu Algum familiar Algum amigo Ela tem uma mensagem muito linda A música tem... Ai, que lindo Um conteúdo super bacana E ela tá orquestrada E é maravilhosa Ah, então a gente vai curtir Bastante Com Som desses dois Eu me despeço também Mas a gente vai curtir essa música Desejando a você uma tarde maravilhosa Que Deus te abençoe Da cabeça aos pés E te convidando pro programa de amanhã Bora! Tchau, menino Rafael Obrigado Vejo que é mais uma noite que cai Que cai Sinto a presença da solidão Da janela eu ouço a brisa que vai Invadindo o quarto e o meu coração As pessoas dizem que eu mudei Desde o dia em que eu fiquei sozinho De tanto te procurar eu nem sei Se consigo achar de novo o caminho Se consigo achar de novo o caminho Ah, se eu pudesse voltar O mundo naquele momento Tudo eu ia parar Só pra te amar Por mais um tempo Tchau, 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 tchau E aí